Fala pessoal, eu sou o Drico Souza e eu estou aqui para poder mostrar para vocês o novo headset da HyperX, o Cloud Revolver S. A HyperX, pensando nos gamers, trouxe aqui esse perfeito headset com microfone certificado pela Teamspeak e pelo Discord. Então, bora mostrar aqui o que essa caixinha traz para a gente. Bom, logo de início dá para ver que essa caixa é meio que padrão HyperX, a qualidade da caixa. Veio aqui um protetorzinho. Bom, ela traz o logo HyperX bem na frente, uma caixa bem bonita, bem resistente. Aqui na caixa vem um parabéns de toda a equipe da HyperX, dos desenvolvedores do headset. É um agradecimento e desejando um bom jogo para nós. Aqui na frente tem um guia rápido de como conectar seu dispositivo, seu headset em PS4, em Xbox, em PC, Mac. São as compatibilidades que ele tem. Além de celular, você também pode ter ele com fone de ouvido ou com o headset completo. Bom, ele vem com uma espuminha aqui de proteção. O headset vem bem embalado, bem protegido. Aqui está a plaquinha que eu falei, ela é USB. Aqui a placa de áudio, que transforma o seu headset num legítimo 7.1 Surround. Bom, então, essa plaquinha aqui, basta apertar esse botão e você transforma o seu headset num 7.1. Ele traz também aqui três configurações de áudio. O bass boost, o flat e o voice. Você está ouvindo uma música, quer um grave um pouquinho mais forte, liga o bass boost. Você quer a voz um pouco mais alta, aperta aqui e habilita o voz. Na lateral você tem o controle de volume e tem o controle de microfone. Bom, então está aqui o nosso headset HyperX Revolver S. Ele é desenvolvido na cor preto fosco. Diferente do revólver, essa parte aqui é branca. No revólver ela é vermelha. Sua estrutura aqui é em aço. Tem a espuminha na cabeça pra poder ajustar, dando maior conforto. Com a espuma exclusiva HyperX. Ela tem uma memória. Como é que funciona isso? Você usa ele, vai usando, usando e ele vai se adaptando ao formato da sua cabeça, da sua orelha, tudo isso. É resistente. É um headset bastante resistente. Tem aqui o cabo P3 pra você poder conectar no seu celular, no seu computador, no seu notebook no caso, no seu Mac. Vem também o adaptador pra você usar no seu desktop com a entrada microfone e fone de ouvido. Lembrando que o 7.1, a placa 7.1, ela é USB. O microfone ajustável. O microfone que eu acabei de mostrar pra vocês, ele é certificado pelo TeamSpeak e pelo Discord. Uma grande diferença desse fone HyperX é o driver de 50mm, que foi feito perfeitamente para você poder ter um alcance maior de audição, de onde está seu inimigo. Diferente de outros headsets que você encontra no mercado. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva, compartilhe, mostre pros seus amigos. Valeu! E aí 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 Vamos lá.